Uma pesquisa da Fé Comércio apontou que cerca de 62% dos empresários do setor varejista de Minas Gerais esperam ser impactados pelo período que abrange o Dia dos Namorados. No Vale do Aço, grande parte dos comerciantes aposta na data. As vitrines das lojas do Centro Comercial de Patinga investem na criatividade. Tudo para chamar atenção e atrair os clientes para as compras da data mais romântica do ano. A Débora, que é proprietária de uma joalheria, conta que as vendas para o Dia dos Namorados deste ano estão melhores que as de 2023. O nosso movimento aumentou em vista do movimento do ano passado. Semana passada foi bem movimentada e a gente espera amanhã também um movimento maior, porque o brasileiro deixa para a última hora e a gente está com expectativa boa. Quem também comemora boas vendas é esse proprietário de uma loja do ramo de moda masculina. Ele conta que o movimento está intenso desde a semana passada. O movimento começou a intensificar a partir de quinta-feira, que a gente percebe uma demanda maior de produtos voltados para o Dia dos Namorados. E a gente tem percebido que as mulheres têm nos procurado para estar comprando presente para o seu marido, namorado, noivo. E como a gente é uma loja especializada para o público masculino, então a gente tem ofertado esses kits de sugestão, que até mesmo para facilitar no ato da compra. O Dia dos Namorados aquece não somente o coração, como também o comércio. Em Patinga, comerciantes estão otimistas com as vendas deste ano em relação a 2023. E uma das estratégias utilizadas pelos lojistas para alavancar cada vez mais as vendas é o horário especial no comércio local. O horário estendido, que iniciou-se no dia 10, de 9 às 20, vai até o dia 12, de 9 às 20. Então a gente faça aí um pedido ao consumidor local, que valorizem o nosso comércio local. Você comprando o nosso comércio, você vai estar gerando emprego e renda na nossa cidade. Perfumes, calçados, bolsas e joias. Esses são alguns dos produtos mais vendidos nesta época do ano para presentear a pessoa amada. Mas sem somo de dúvida, o que mais percebe-se as vendas nesse sentido é o ramo de confecção, de calçado, de joias, de cosméticos. Ou seja, um segmento que é mais fácil se trocar um presente. Mas sem somo de dúvida, a prestação do serviço tem crescido muito também nessas datas comemorativas.